O que você acha que a pandemia impactou de fato, assim, nessas produções? No roteiro, porque tirou a galera dali de fazer, de focar? O que você acha que aconteceu? Ah, eu acho que... Faltou dinheiro? Eu acho que a bilheteria pode ter impactado nos filmes, mas agora eu não sei que desculpa daria... Fala, o seu Kevin Feige, tem que explicar. Se eu fosse... Pô, se eu fosse danhar a RPK, cara... Só dos exclusivos aqui. Se eu fosse... Ele é aquele que não sabe, relaxa, relaxa pra lá aqui. Pô, queria vender as informações. Mas é... Pô, as séries, cara... Pô, o streaming era pra estar voando, né, cara? Era pra ter dado muito mais dinheiro, eles esperavam que ia dar mais, né? Um soteirista, pô, em casa, de cara pra... Que mais tem tempo é pra pensar em alguma coisa, é. É, mas talvez, sabe, essa dinâmica do pessoal ter que trabalhar em casa tenha afetado o estúdio de efeitos visuais, a equipe trabalhar em casa, pode ter afetado a dinâmica deles lidarem com isso, né? Isso eu supondo, né? É, eu sei assim que em produção, cara, questão de gravar e tudo mais, a pandemia alterou, fez os orçamentos dos filmes praticamente dobrarem pra conseguir gravar, porque dava muito gasto de fazer teste na equipe, de reduzir a equipe, de ter que fazer mais gravações, mais locações. Muitas gravações que eram feitas externas, que eles gravam na rua ali, não precisa de cenário, né? Só levar a câmera e gravar lá. Eles tinham que recriar o estúdio dentro do local, porque não podia ir pra rua. Então, tiveram alguns filmes como The Batman, por exemplo, que foi planejado pra ter muitas externas. O cara tá acertando de si aqui, mano. É que é o que eu sei, cara. Então, tipo, o The Batman, ele tinha um orçamento de 100 milhões de dólares, porque eles iam fazer muitas gravações externas. Só que aí, como veio a pandemia, eles tiveram que recriar todos os cenários nos estúdios. Então, o orçamento que era de 100 milhões foi pra 200. Gastou muito mais dinheiro, teve que ter EPI pra galera, teste ali três vezes por semana, muita coisa. Então, mais profissionais. Imagino que pausar também gravação, né? Qualquer suspeita aí fica uma diária de gravação pausada. Aí você perde a diária, que já é um dinheiro, que é muita grana que a galera gasta. E todas essas produções da Marvel que foram gravadas na pandemia, sofreram muito com isso. O Tora Moritrovão, a gente viu que foi gravado lá. O Multiverso da Loucura, aquela cena dos Illuminati, você sabe, né? Que eles não se encontraram na luta. Gravaram todo mundo separado. Então, ao invés de fazer uma gravação só a uma diária, seis diárias diferentes. Já aumenta por seis o custo. Mas também tem algumas decisões na fase quatro, que eu vejo que foi puramente uma decisão. Por exemplo, colocar o Scar em Chihulk. E tipo, é uma decisão. E o Scar... Podiam não colocar, né? Sentaram e pensaram. E falaram, vamos por... Chegaram numa mesa igual essa, falaram, gente, seguinte, Scar, a gente tem essas opções de visual aqui. Qual que vocês acham melhor? Falam dentro do visual. O problema não é o visual, o problema é o contexto que ele é colocado ali. Também, também. É um dos discos selvagem, cara. É tipo um monstro mesmo. É o que o... Ele é o Conan do bagulho. É tipo, é o que a galera tá reclamando que o Hulk da... O Professor Hulk tá se estendendo. Ele não faz pior com o Scar que é mais selvagem. É, a gente deu um salto. A gente deu um salto. A gente deu nada a revolta com isso. É que o cara sempre que ele pode, ele... Às vezes ele liga de madrugada, fala, o Scar, o Hulk, é uma bosta. Ele é mais selvagem que o Hulk. E aí, eles botaram o Scar ali. Aí você fica, mas o que eles acham que eles vão fazer dali pra frente? Vai mudar completamente. Scar Tiktoker, mano. Scar Tiktoker. Dancinha. Um calmo de cria. Se enrola, bate. Joga de ladinho. Bom, pelo menos eles pensaram nisso, né? Porque a ideia inicial era ele tá com o celular. E aí tiraram. Pelo menos pensaram um pouco mais. Cara, é selvagem. Pensaram um pouco mais. É que, mano, eles alteraram toda a origem. Depois eu fiquei pensando como que faz sentido o Scar tá ali. O único sentido faz que o Scar não explodiu. Caíra não morreu. Caíra não morreu. Ele não odeia o pai porque tá todo mundo bem. É, tá de boa. É, e aí ele cresceu, normal. Não ficou selvagem porque ele fica selvagem porque tá sem família. Então ele tá de boa. É um garoto normal. Ah, mas ele tem cara de emburrado. Tem nada. Adolescente. Adolescente, puto. Correão de família. Que raiva, mano. Eu dei minha vida. Cadê a senha do Wi-Fi, velho? O cara é o Conan, mano. O cara é o bárbaro que briga com o seu dinossauro alienígena. Ele já nasce matando os alienígenas, viado. As vezes ele não consegue nem falar direito. O que ele sabe falar é porque a Caíra ficava na cabeça dele ensinando pra ele, mas o espírito dela, né? Essas mudanças de quadrinhos não são novidade pro universo cinematográfico da Marvel. Ah lá, quer entender. Ah lá, defendeu. Não, eu concordo. Não é novidade. É adaptação. A princípio eu também achei muito estranho, né? Não dá pra saber o que eles vão fazer, mas até os Guardiões da Galáxia, né? Eles eram muito mais sérios nos quadrinhos. Pô, o próprio Thanos, né, cara? O Thanos do Semi é muito melhor do que os quadrinhos. É muito melhor. O Homem de Ferro, pô, que começou a bagaça toda. Todos os Vingadores, né? Ele não tinha essa personalidade. A equipe dos Vingadores não era tão forte nos quadrinhos quanto era no cinema. Não era nem essa equipe exatamente, né? Então, muitas coisas foram transformadas. Por exemplo... Talvez o Scar, uma suposição aqui também, que usem o Scar como se fosse o Hulkling também. É uma possibilidade, pô. Pode ser. nos Jovens Vingadores. Mas, concordando com você, eu também sinto falta de um personagem selvagem, né? Pois é, cara. Porque o Hulk não tá selvagem, o Abominável não tá selvagem, não tem nenhum monstro grande selvagem. Pô, nem o... nem o Homem Coisa tá selvagem. mas no Lobisomem na noite, pô. Nem o Lobisomem, pô. Nem o Lobisomem, pô. Nem o Lobisomem, exato. De boa, entre aspas, né? Só com os inimigos dele. Exato. Não tem nenhum monstro, de fato, selvagem. É. Incontrolável. Não tem. Isso é um erro da Marvel, né, cara? Pô. Porque o que mais vende... Quando tem os vilões, tipo um Venom, não é vilão também, né? Então... Exato. O Venom é... É porque, assim, é... Existe esse arquétipo do monstro gentil, né? Que... Frankenstein também, e tudo mais. Que é pra quebrar a imagem do monstro monstruoso. Né? Mas e quem que é monstro monstruoso? Só que a grande questão é quando a Marvel não tem nenhum monstro monstruoso, acaba que o monstro gentil vira o estereótipo. Precisa de um monstro monstruoso pra quebrar o estereótipo do monstro gentil. Todo monstro é gentil, pô. É. Não tem monstro pra não fazer sentido. O lance do Professor Hulk, tipo, cara, faz sentido pro personagem essa trajetória. Só que tá mantendo por muito tempo. Eu acho que tinha que ter abado em Ultimato. Já foi. Ultimato foi o auge do Professor Hulk. Mas é porque faz sentido ele tá em Chihook meio assim, tá ligado? Tipo, ele explicar pra ela os controles que ela tem. É legal. Ele podia estar como Bruce Benner. Podia ser Bruce Benner, né? Sem se transformar, controlando a respiração. E economizar com CGI. Poderia. E o drama seria maior porque ele não pode se transformar porque o Hulk ainda é selvagem. Eu não quero um selvagem como ele. É verdade. Toda essa construção... Sei lá, mano. Inclusive, inclusive, preces, né? Pro Hulk descontrolar e se tornar um vilão, cara. Cara, eu fiquei torcendo pra isso. O Hulk em todo... Enchi Hulk. Eu fiquei torcendo pra isso No final, em todos os momentos, cara. O que você acha que vai acontecer? Se tem uns bastidores aí que falam, uns incidências, que tem um lance de como o Prodato 2025, da Universal. O que você acha disso? Filme do Hulk, né? Que eles estão falando aí. O Hulk. O que você acha? Pô, eu li na internet, né? Se tá na internet, é verdade. Mentira. Mentira. Se tá no canal do Loki, é verdade. Mas de uma parada de que o Namor também tem isso, né? De que não pode ter filme próprio. E acredito que é com a mesma empresa. É com o Universal. É com o Universal, é verdade. E que isso ia esperar nos próximos anos. Acho que dois anos. É. Então, se o do Namor inspira, talvez o do Hulk também inspire, né? Então, talvez a Marvel esteja aguardando aí e tenha um limite de tempo. Mas isso tudo, todas essas informações de contrato aí que saem na internet, nada disso é confirmado. A gente não sabe com certeza, né? Não tem como saber 100%. Exato. A gente só vai saber quando tiver algum anúncio de alguma fonte muito confiável, algum site muito confiável aí. Porque quem é que tem acesso a esses contratos? Só os próprios... Você tem, mano. Daniel Henrique Pecato tem. Queria ter acesso a esses contratos. Eles podiam divulgar oficialmente, né? Falar, tipo assim, ó, a gente não vai lançar filme porque é assim que acontece. Tem esse contrato, vai sair, tá? Tantos anos, tá? Mas nem o Dome-Aranha anunciaram. Tipo, o Tom Holland que foi falar algumas coisas, aí depois voltaram mais ou menos. Eles não falam em termos de contrato, né? Atualmente. A gente não sabe qual que é o contrato. A gente não sabe se eles vão... Eu já ouvi que a gente vai ter uma trilogia, mas eu já ouvi que a gente vai ter seis filmes. Tipo, uma trilogia e depois mais uma trilogia. Uma na faculdade, depois uma, depois ele trabalhando. A Amy Pascal, é, eu também ouvi esse rumor aí. A Amy Pascal, inclusive, depois do filme Sem Volta Pra Casa, ela logo falou numa entrevista que ia fazer mais uma trilogia. e aí ela é executiva, né? Mas aí a gente não sabe se é um contrato ou se é só a esperança dela. Exato, é. E aí vem a notícia que ia ter um quatro, mas aí não vem os outros. Isso é provavelmente porque, assim, o estúdio quer falar de contrato, quer fechar contrato, mas o ator não quer. É, o ator não queria, é verdade. Porque pro lado do ator é melhor fechar filme a filme, né? Sim. É, porque ele aumenta o salário a cada filme. Sim, exato. Ele melhora as condições dele, porque se ele fechar agora com três filmes, vai que ele faz muito sucesso e o cachê ele aumenta e ele vai fazer barato os cinco, seis. Não tinha pensado nisso. Exato. É muito sentido. Mas o Dr. Roland ele falou que não tava muito afim de voltar. E isso até faz mais um bom tempo. É, entendeu? Exato, pô. É verdade. Mas eu acho que ele vai continuar. Eu acho que a Sony vai dar um... Mano, a Sony meio que a gente tava falando um tempo atrás tá cheio de dívida aí. A indústria, o grupo Sony, né? Porque eles produzem câmeras, um monte de coisa, videogame, e eles tão com um prejuízo de não sei quantos bilhões. Tá devendo 186 bilhões de dólares. Caramba. E uma das únicas coisas... Mas não é só a Sony Filmes, é a Sony no geral, né? Mas diz que o Michel Arouca quando ele veio aqui falou que a Sony de filmes assim tá se saindo bem agora na pandemia, porque eles não têm o próprio streaming. Então eles não têm gastos com nada. Eles só vendem pra... Eles vendem pra HBO Max, eles vendem pra... Amazon Prime, agora. Teve um contrato, né? Das séries do Homem-Aranha, que eles vão criar um universo de séries ali do Homem-Aranha na Amazon Prime, comandada pelo Phil Lord e Chris Miller, que fazem o Aranha Versa. Inclusive tem a série da Teia de Seda, né? É... Da Teia de Seda, da Silk, né? Então vai ser desse mesmo universo de séries. Aham. Aí... E vai ser do mesmo universo da lenda, incrível, móvel. Se você assistiu esse corte, cara, e gosta da cultura pop, o Danerds tem um site próprio, que é o Danerds.com.br. O primeiro link é da descrição pra você saber tudo que tá rolando no mundo nerd mais rápido possível, cara. As últimas notícias saem lá primeiro, então clica aí e acessa o nosso site.